Quando alguém diz que uma mulher virou mãe, a gente geralmente pensa em algo assim. Eu mesma, que sou mãe há pouco tempo, penso em fraldas, noites mal dormidas e um cheirinho gostoso de cabeça de neném. Mas nem sempre a maternidade começa assim e a adoção tardia tá aí pra provar. Eu sou a mãe do Martinho, que hoje tem seis meses, mas eu quero ver as histórias da Ellen, da Cissa, da Cris e da Raquel. Elas adotaram seus filhos e filhas quando eles já sabiam andar e comer sozinhos. E elas vão contar pra gente cinco coisas que elas gostariam que vocês soubessem sobre a adoção tardia. Mas antes, deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, inscreve no canal pra ajudar a gente a seguir fazendo conteúdo feminista, pra ajudar outras mulheres e outros pais e mães. Mãe adotiva não é nem louca, nem santa. Primeiro vem um susto das pessoas, porque elas acham que você ficou louca. Ela é louca. Ela vai arrumar mais um problema com a cabeça, adotando um menino preto, 14 anos, adolescente. Vai saber o que esse menino já fez, vai saber o que esse menino vai ser capaz de fazer. Eu costumo dizer que eu garanti o meu pedaço no céu, sem precisar ser devota de Edir Macedo. Eu falo que eu já conquistei, porque as pessoas transformam, santificam a pessoa que adota. E eu não sou santa. Eu acho que a minha escolha pela adoção do Rafael foi uma das escolhas mais egoístas que eu já fiz na minha vida. Porque assim, eu defini a idade que eu queria que meu filho tivesse, porque eu já sabia, eu tinha conhecimento suficiente sobre mim para saber que eu talvez não me daria bem num desafio com uma criança menor. Acredite, a adoção tardia pode ser a primeira opção. Primeiro falamos, vamos ser, queremos ter filhos, vamos ser papais. Ah, então vocês vão tentar engravidar. Ah, não, é uma adoção. E aí, quando eles receberam a adoção, assim, eles ficaram, mas por que vocês não podem gestar? Quem tem problema, né? E aí a gente falou que a gente não tinha esse desejo de gestar. A gente queria ser pais, mas nós queríamos ser pais pela adoção. E aí a gente veio com a segunda notícia. Que a gente tinha conversado e a gente tinha optado por colocar, colocar o perfil de um a sete anos. E aí já, quando nem terminamos a frase, já ficou assim, meu Deus, mas como assim? E se vem um de sete? Como é que vocês vão fazer para criar uma criança de sete anos? Era uma coisa tão boa para nós estar no processo, né? Cada, cada etapa para nós era como se a gente estivesse indo na ultrassom, sabe? Era, era tipo assim, tá, tá se formando. É o nosso sonho, é o nosso filho. Porque a gente não conseguia compartilhar essas alegrias, porque elas não eram vistas muito como alegrias, entende? Na cabeça deles. Ser mãe é se relacionar com uma pessoa, não moldar uma pessoa. Tudo bem, apoiaram, aceitaram, mas ainda tem aquela questão de, poxa, mas por que uma criança tão mais velha? Tem o preconceito na adoção tardia de falar, mas a criança já vem cheia de mania, não sei o que. Porque eu sempre, eu falo, escuta, você já namorou alguma vez na vida? Está casado? Eu adoro quando a pessoa que fala isso está casada. Eu falo, então, você casou com alguém que não tinha mania nenhuma, a pessoa veio zeradinha, foi você que moldou, sabe? Não é, toda vez que você entra num relacionamento, seja ele qual for, qual relacionamento for, a pessoa está trazendo uma bagagem e você está levando a sua. Por que que na parentalidade isso não pode existir? Por que que a criança tem que vir zerada? Mães por adoção tardia também têm puerpério. Seja gentil. Puerpério biológico, você teve ali um tempo de vinculação com aquele ser humano, né? Ele cresceu dentro de você, você passou nove meses se vinculando a ele, ele conhece a sua voz, ele te entende como mãe. Na adoção, isso tem que literalmente brotar do chão, né? Então, essa vinculação é um pouco mais difícil. E eu acho que é isso que faz o puerpério da adoção ser tão doído, tão sofrido. A adoção é a única parentalidade 100% programada. Não tem como você adotar sem querer, isso não existe, né? Você tem que passar por todo um processo. E aí, como a gente escolhe, parece que a sociedade tira o direito da gente de sentir uma frustração, de achar que tá difícil, de tá vivendo um caos conflituoso num puerpério adotivo, porque ele existe e é real. Uma depressão pós-adoção que existe e é real. E aí a sociedade tira esse direito da gente, porque vira e fala, ah, mas você escolheu. Eu decidi isso, mas não é porque eu decidi isso e porque eu sei disso que dói menos. A adoção não é caridade. A sociedade enxerga a adoção tardia com um viés da caridade tão grande que acha que a criança que a gente adota é um trombadinho. Você não tem medo dela levar alguma coisa quando ela voltar pra brinco? Eu ouvi. Eu ouvi. Ah, mas você já pensou que esse menino agora vai passar a ter direito a tudo que você tem? Ué, mas filho não tem direito a tudo que eu tenho? Mas o pensamento do esse menino, esse menino é um menino qualquer, abandonado. Esse menino, como que você vai dividir a sua vida com esse menino qualquer, abandonado, né? O que as pessoas precisam saber sobre adoção tardia é que, cara, não tem idade. Primeiro que o termo acho que já tá errado. Não tem... O tardio parece que é o que passou da hora, né? Passou do tempo e não passou do tempo porque não tem tempo pra gente amar alguém. É isso, gente. Ouça e aprenda com as mães. E celebre cada mulher e cada maternidade sem precisar julgar as outras. Nas Mina, a gente trabalha pra que todas as mulheres tenham dignidade e liberdade. E esse vídeo também é parte desse trabalho. Compartilha ele com outros homens, com outras mulheres. Apoie nosso canal, apoie nosso trabalho no Catarse. E vem com a gente. Bem youtuber. Tchau, tchau.